Boa tarde, outro dia eu estava mostrando esse vídeo aqui, aqui dessa área, me perguntaram como foi que eu fiz esse dreno aqui e hoje eu vou aproveitar para mostrar aí para vocês como foi que eu consegui fazer esse dreno para a água não cair, ficar pingando no chão então esse aqui é o dreno que eu fiz para esses dois ar-condicionados, porque o dreno dele ia ficar jogando aqui no chão e não é legal aí eu, esse que é o dreno, é que ele fica pingando, aí é que eu botei, comprei essa mangueira na casa de ferragem, mangueira 3 quartos, aqui ela e nesse outro também eu fiz a mesma coisa, porque ia ficar pingando, aqui no chão não fica legal aí nesse formato aqui, ia ser para esse tipo de formato, mas você pode usar essa mangueira para outro modelo, não vai ser igual o meu você pode botar um cano por dentro, pode botar um cano de meia, 3 quartos, para a água ficar caindo diretamente no esgoto e no meu caso aqui, eu comprei as braçadeiras, furei, botei aqui, a água do ar-condicionado cai aqui dentro, vem descendo chega aqui, ela faz essa curva, aqui eu coloquei esse joelho de 3 quartos e cada pedacinho de cano e pintei de preto peguei o outro dreno, que vem do outro ar-condicionado, desse aqui, coloquei, aí ele pega o T, então a água dali cai aqui, esse desce direto e ela cai aqui embaixo, que o meu vai cair no, deixa eu ver, dá para mostrar, aqui no esgoto então eu não tenho problema de melar o chão então a maior ou menos é isso, para esse tipo aqui, você pode usar na sua casa para outro modelo comprar mangueira, essa é de 3 quartos, aqui, caso não for só um cano, você não vai precisar de T você bota direto, bota só as braçadeiras aqui, se não quiser quebrar a parede, botar por dentro, botar cano, tem outro modelo mas esse aqui foi o que ficou melhor para mim aqui então eu vou deixar aqui